E ae pessoal, Ninara trazendo mais uma parte de Dragon Age 2, continuando a quest do vídeo passado, que depois de alguns problemas técnicos, finalmente o vídeo está aqui. Vocês estão vendo que, bem, parece que não mudou tanto a coisa, mas sim, o gráfico está muito melhor e Jujubinha voltou. E, ué, por que está com o dog? Ah, bem, depois eu vejo isso daí. Ok, agora a Rockstar mais bonita, vamos para a nossa quest. Meu, esse cara é regado só de uma forma, que dá medo. O que é bom, ninguém tem, né? Não, você é só um elfo chato. Eu me desculpe, quando eu pedi Anso para oferecer uma distração para os Jujubinha, eu não tinha ideia que eles seriam tão negros. Você foi responsável por isso? Eu sou a razão que você está aqui, sim. Meu nome é Fenris. Estes menores eram imperial bounte-hunters, procurando recuperar a Magistra's lost property, principalmente, eu. Estes menores estavam tentando me lutar para a abertura. Crude as suas métodas eram, eu não conseguia enfrentá-los alone. Infelizmente, Anso chose wisely. Tudo que Anso disse era uma mentira, então? Não tudo. Sua empresa era simplesmente não quem você acreditou. Se você não conseguia lutar, por que não apenas correr? Tem um momento que você vai parar de correr, quando você vira e enfrenta o Tiger. Isso parece muito esforço para encontrar um escravo. Se você quer ser amiga do Friends, seja rude! Se você quer ser amiga do Friends, seja rude! Se eu me perguntar, o que estava na caixa, o que eles mantivem na casa? Foi vazio. Eu acho que era muito muito esperado para. Mesmo assim, eu tinha que saber. Você estava esperando algo mais. Eu estava, mas eu não deveria ter. Era bait, nada mais. Eu fiz o que você queria. O trabalho é terminado. Não ainda não. É como eu pensava. Meu ex-mastor acompanyou eles para a cidade. Eu sei que você tem perguntas, mas eu devo confrontar ele antes de ele. Eu precisarei sua ajuda. Você me deu para uma caixa, e agora você quer minha ajuda? Se Anso me disse que você ia derrotar um combate de Tevinter Bounty Hunters, você teria feito isso? Eu teria gastado mais. Minhas finanças são limitadas, mas eu vou encontrar uma maneira de repaiar você se você me ajudará agora. Eu sinto isso. It sounds like you intend to do more than just talk. Daenerys wants to strip the flesh from my bones, and has sent so many hunters that I've lost count. And before that, he kept me on a leash like a Qunari mage, a personal pet to mock Qunari custom. So, yes, I intend to do more than just talk. We got in de mal. If I'm compensated for my trouble, then I'll help. The Magister is staying at a mansion in Hightown. Meet me there as soon as you can. We must enter before morning. Nossa, velho, você tá chatinho, hein? Caramba. Vamos cortar aqui pela casa da Meryl. Aê! Fica muito mais rápido assim de sair e entrar no lugar. Fica muito mais rápido. FIARES, ele é um personagem em que a gente pode... Aliás, vocês estão vendo aqui, ó. Eu consegui de volta minhas coisinhas. Depois que eu consegui logar na minha conta, o meu cajadinho lindo voltou. Nossa senhora, já temos gente aqui. Tá, ok, então vamos lá Vamos derrotar esses caras Daqui Vai lá, vai lá Super mega ataque Vamos Aê Opa, tem carinha aqui atrás Nossa senhora O cara foi esboçado Hã? Não, tá acontecendo uma batalha aqui no meio Um massacre e tem uma mulher aqui Tipo, de boa na lagoa Tipo, vida louca E sem se mexer Inacreditável Ah, mas já? Caramba, o negócio foi rápido Deixa eu pegar aqui os tesourinhos Então, como eu tava falando O Fenris, ele É um personagem que você pode escolher Querer ou não entrar no seu grupo Eu recomendo que Entre no grupo Só porque você vai ter uma variedade maior De gente E aqui está o do Sebastian É assim que tiver a oportunidade De ir fazer a quest dele Vamos lá falar com o Fenris No mundo tem deixado o mansion Mas eu ouviu nada De Nereus Pode saber que nós estamos aqui Eu não poderia colocar ele Eu poderia saber um pouco mais sobre esse De Nereus Ele é um magista do Tevinter Imperium Oh, é isso tudo? Não tem que preocupar, então? Certo Vamos ver o Fenris aqui Vou com o Meryl Com o Ferric também Tem uma cartinha aqui Ah, não tem nada aqui Isso mesmo A Halk já falou por mim Já tem armadilhas aqui É bom se você não está com o Halk Ladino Vim com o Fenris Oh, com o Ferric Não, com o Varric Que vai ser muito útil Ter um Ladino no grupo nesse momento Ah, já? Ah, não É um safadinho, hein Demôniozinho chato Morre Morre Aí Da Nereus Da Nereus Da Nereus Espero que os pets de Da Nereus Não sejam dragões Aqui, tomem cuidado A hora que vocês entrarem Porque aqui vai ter armadilhas E, meu Se vocês não desativarem isso Aqui antes da batalha Vocês vão se ferrar Bonito Ai, meu Deus do céu Quantos caras Estranhamente Eu estou morrendo muito fácil Será que eu Halk está foda demais? Será que o negócio Ficou no passe E eu não vim Antes de começar Afinal Eu tive que fazer tudo de novo Jogar tudo de novo Ah Vai, Ferris Vai, Ferris Vai, Ferris Vai, Ferris Vai cair Nossa, não precisa da gente Isso aí, Halk Mata Deixa eu só Aqui, aqui Aqui Aê Confirme-se Agora tem seus poderes Até esqueci do que esse cara tinha alguma coisa Já? Ah, então tá bom, né Ok Nosso objetivo é lá em cima das escadas Aqui, mas eu vou entrar nessas portas porque Depois não tem como voltar por aqui Se eu não me engano E aqui tem alguns tesouros legais Que vocês podem pegar Só enfrentar um pouco dos demôniozinhos aqui Com seus filhos dos poderes Dá uma de alfo louco aqui Aê, Ralf Batutum Batatutum Aê, acabou Acabou nada Nossa, cara Nossa senhora Vem aqui todo mundo Vem todo mundo aqui por cima de mim Morre, galera Morre Aê, agora sim Deixa eu pegar as coisinhas aqui Aê, meu Deus Vai, Mer Vai Você é mais útil que o Fenris Vou pegar umas coisinhas aqui Beleza Deixa eu colocar essas coisinhas no Fenris Aê Tem uma portinha aqui Ah, sem inimigos Ok Ah, tem mais uma aqui Beleza Essa é a última porta Opa Vai lá com sua marretinha Marretinha não, né Ai, meu olho Não aparece assim Senão eu fico sério, cara Morre, desgraça Aê Aê Tava sentindo falta de você, Jujubinha Vai, Jujubinha Mata todo mundo Vai, Jujubinha Eita Eu errei o negócio Vai, Jujubinha Vai, Jujubinha Ataca Aê, Jujubinha Olha, meu cachorrinho Lindo Isso aí Tem uns copos mortos aqui Tem mais nada Beleza Beleza Beleza, era lá mesmo Agora vamos Passar nas outras salas Que tem mais coisinhas A nossa porta principal é ali do meio Mas Vamos pegar Nossa senhora Aconteceu um massacre aqui Os caras estão Nossa, deve estar fedorento aqui Ainda bem que Que cheiro não Não passa pelo computador Porque o negócio de carniça deve estar terrível Vamos lá, Mery Você não tem as destrezas que Hawking tem com seus dedos finos Dedos finos e leves Nossa, não vai me atacar assim não, Jujubinha Aê Uma boa dica é que se vocês estão enfrentando vários monstros e tem um diferente que nem essa criatura Não sei se vocês já perceberam, mas eu sempre tento atacar eles primeiro Porque esses caras eles vão trabalho E sempre tem um bloco muito forte Então a melhor dica é sempre o ataque primeiro quando eles aparecerem Necessa um homem Ok Ele me atrapalhou aqui no meio das minhas conversas Vamos pegar aqui o baú Acho que não tem mais nada nessas salas Livre andar Jujubinha É isso aí Acho que tá tudo certinho Bora pegar os tesouros e sair dessa casa aqui Afinal, a Daenerys não foi encontrada no nosso lugar Antes de mais nada, perceba este corpo que está aqui deitado Decoraram ele? Beleza Depois vocês vão entender nos próximos vídeos o que eu quero dizer com ele É só uma observação que eu tive Ah, esse daqui não abre É só uma observação que eu tive durante esse tempo que eu joguei Dragon Age Vamos sair It never ends I escaped a land of dark magic Only to have it hunt me at every turn It is a plague burned into my flesh and my soul And now I find myself in the company of even more mages I'm... You talking about me? I saw you casting spells inside I should have realized sooner what you really were You harbor a viper in your midst It will turn on you and strike when you least expect That is in its nature É quase isso, Meryl, é quase isso Meryl's quite capable of handling her, sir I am? I mean, yes Of course I am I'm not blind I know magic has its uses And there are undoubtedly mages with good intentions But even the best intentioned mage can fall prey to temptation And then their power is a curse to inflict upon others Is that how you feel? It's terrible what those mages did to you I imagine I appear ungrateful If so, I apologize For nothing could be further from the truth I did not find Daenerys But I still owe you a debt Here is all the coin I have As Anso promised Should you find yourself in need of assistance I would gladly render it Are you going to have a problem with my companions? I will watch them carefully if we travel together I can promise no more I'm planning an expedition I might need help with Fair enough Should you ever have need of me, I will be here If Daenerys wishes his mansion back He is free to return and claim it Beyond that I am at your disposal Ae, guard primer star no nosso grupo Se vocês perceberam, eu não investiguei aquele momento final Se eu tivesse investigado Eu poderia muito bem, tipo, parecer um coração Por isso que eu falo Se vocês querem realmente ter algumas coisas a mais no jogo Clique em investigar Mesmo que vocês não me prestem atenção Mas pelo menos Vocês deixam mais completinho Aqui Todas as minhas cuecas Cadê? Aqui Beleza Foi completada Tudo certinho Bonitinho E agora temos mais um integrante Então é isso aí Pessoal Vou terminando o vídeo por aqui Se vocês gostaram aí do gráfico Como eles estão Dão um curtir aí E até a próxima Pessoal Fui